E aí pessoal, tudo em Sigma? Fazia tempo que eu não começava um vídeo assim. E também fazia tempo que eu não estava tão empolgado com um produto como o Aten 1ME Constellation HD. Aliás, saiu na NAB, né? Três versões de Constellation fantásticas. Hoje nós vamos falar de como instalar, configurar e operar um Aten 1ME Constellation HD. Então se você curte conteúdo e ainda não está inscrito no canal do conteúdo da Sigma, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo vem depois da vinheta. Com muito prazer aqui eu vou fazer um pequeno tutorial, tutorial de instalação, configuração, operação do Aten 1ME Constellation HD. É um dos três produtos lançados na última NAB, teve 1ME, o 2ME, o 4ME. Nós vamos falar de todos eles aqui. Hoje vamos falar de 1ME, né? A Blackmagic mais uma vez acertou, ela pegou, fez uma junção de três produtos, do meu ponto de vista, uma junção de três produtos. O que tinha de melhor no Aten Television Studio HD. Nesse ponto ela é igual, ele tem o mesmo tamanho, dois terços de unidade de rack. Nesse ponto, inspirado no Aten Television Studio HD. Ela tem uma USB-C inspirada no Aten Mini, que vai fazer o que faltava no Television, né? Ela poder virar uma webcam, fazer streaming pra Fenix, pra OBS, Facebook, YouTube, Twitch, etc. Teams, qualquer software que aceite USB-C encarado como uma webcam. Só o Aten Mini quando chegou revolucionou e o 1ME Constellation pegou isso do Aten Mini. E do Constellation, que era o topo, que ainda é, né? O topo dos Switchers da Blackmagic, que tem 40 entradas, ela herdou do Constellation as saídas. Eu tenho aqui 10 entradas, 10 entradas e 6 saídas auxiliares. Vocês têm ideia do que seja isso? São 6 saídas auxiliares. O Aten Television, ele tinha, além das saídas, ele tinha 4 saídas SDI, que eram só PGMs, que serviam pro TalkBack. Esse aqui também tem TalkBack, mas as 6 saídas você determina o que queira sair. Quer sair a saída 1, o PGM, a saída 2, o Preview, a saída 3, a câmera 4, você determina. Então, elas são saídas auxiliares. Isso é fantástico. Então, isso, ela herdou do Constellation. Então, juntou tudo no produto. Então, misturou características aí que lembram muito a instalação, a operação. Lembra muito o nosso bom, muito bom Aten Television Studio HD, que foi um best-seller absoluto de vendas aí. Herdou tudo do Aten Television, que foi o best-seller da Blackmagic, né? Já falei algumas coisas, né? Bom, falei que tem 10 inputs, 6 saídas, tem DVE, tem 4 chroma gears, 4. Literalmente, você tem 4 upstreams que você pode fazer chroma, 1 multiview, tá? Aí, uma coisa que ele não tem, eu não gosto muito de falar do que não tem, mas, até o que não tem aqui, é pro bem. Não temos nenhuma saída multiview em HDMI, só em SDI. Então, de cara, se você pretender usar, e nem eu, que tenho um multiview, esse multiview, ele tá ligado aqui, eu tô me utilizando de um conversor SDI-HDMI. Tô usando aqui um pequeno conversor da C1, um conversor SDI pra HDMI. Poxa, considere então, pra ter um multiview barato em HDMI, considere a compra também de um conversor que é realmente barato. E lembra que você tem ainda mais 5 saídas, você que quer mandar uma igreja, quer mandar ir pra um telão, quer mandar... Você já tem a saída SDI, você pode, né? Tem mais 5 saídas que você pode direcionar pra onde você quiser. E se for em HDMI, é só converter o sinal. Então, considere, já na aquisição, pelo menos um ou dois conversores SDI para HDMI, tá? Mas isso é muito legal, gente, porque o Atem Televisão Antigo tinha dois multiviewers, né? Um SDI e um HDMI. Poxa, esse aqui só tem um SDI? Sim, mas se você precisar de mais multiviewers, você pode realimentar ele. O que você faz? Pega a saída multiview, um cabo SDI e imputa, né? Liga na entrada 10, por exemplo, tá? Então, o teu multiviewer tá entrando na entrada 10. E você transforma, por exemplo, a saída 5 e 6 do seu Constellation para 10. E você estará mandando dois multiviewers, né? Para onde você necessitar. Então, é flexível. O fato de você ter essas saídas como auxiliares é fantástico. E isso veio lá do Constellation 8K, da linha Constellation da Blackmagic. Sem mais, como é que eu instalo isso aqui? É muito fácil, há várias formas de instalar. Então, aproveitando, hein? Que isso aqui é para passar o máximo de informações possíveis. Para instalar isso aqui, é muito tranquilo. Tem várias maneiras, tá? Mas uma delas, a mais simples. Se você ligar aqui o seu notebook primeiro, vai lá no site da Blackmagic, blackmagicdesign.com, divisória suporte. Acha lá, Aten, e vai no Latest Downloads, baixa a versão última e instala. Instala e executa. Aí, você pode tanto rodar um programinha chamado Aten Setup, quanto configurar aqui. Se você tiver já o número IP que você pode distribuir na sua rede, eu vou falar nessa situação que eu estou aqui e você adapta, tá? Se você precisar de um roteador para fazer o que eu vou fazer agora. Ele está na minha rede. Como que eu fiz para colocar o Aten na minha rede, né? Coloquei o cabo de rede no meu hub aqui da sala, o meu computador também está nesse hub e eles estão no mesmo range. Aí, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu venho aqui no menu, tá? No Settings. Settings, ó. Dou um Set, ó. Set. E aqui, ó. Eu já venho em Network. Dou um Enter aqui, ó. E aqui, a minha faixa IP é zero, tá? É 192.168.0. O Aten vem como 192.168.10.240. Você basta... Se o seu roteador for... Se você colocar num roteador e ele é zero, basta transformar aqui em zero. Se o seu roteador é 192.168.5.1, você põe cinco aqui. E só, ó. Eu coloquei aqui, zero, duzentos e quarenta, tá? Tem um Enter aqui, ó. Aqui, menu. E Subnet Mask. Set. 255.255.255.255.0. Tá? E... Gateway. O meu Gateway é 192.168.0.1. Já configurei, ó. Você precisa saber, se você estiver inserindo na sua rede, você precisa saber qual é o Gateway da sua rede, tá? Ó, então eu configurei. Número IP, Subnet Mask e Gateway. Tá? Se você tiver esses números da rede, ok. Senão você pode ter o seu roteador como Gateway. se você tem o número do seu roteador, basta colocar o número IP na faixa do seu roteador. Só. Aqui já vai funcionar. Aí, quando você entrar no software aqui, já vai tudo funcionar. Você também pode configurar o número IP através do software de instalação. Também pode. Cabo USB-C conectado aqui e vai rodar o programinha aqui que se chama Atem Setup. Olha só. O Atem Setup, ele já identificou que eu tenho um constellation aqui nesse símbolozinho aqui. E, claro, aqui já tá o número IP que eu coloquei. Eu poderia colocar agora o número IP, Subnet Mask e Gateway. Eu dou um save e venho aqui pro meu software. Por sinal, eu tô controlando tudo por ele aqui, ó. Tá? Tô controlando absolutamente tudo por ele, ó. Tem um, câmera 1, câmera 2, ó. Câmera 3. Tudo passando pelo meu Atem Constellation, tá? A saída dele tá indo pra um gravador pra eu gravar esse programa pra vocês. Pra gravar esse programa pra vocês. Então, instalação é só isso. Ela é simples e já tá funcionando. Então, eu posso tanto operar o meu Atem pela botoneira, pelo software aqui, ou pela botoneira. Quero cortar pra câmera 3, ó. Vou dar um alto, ó. Câmera 1 e dar um cut. Posso tanto comandar por aqui, por essa botoneira, quanto pelo software. Que está aqui, ó. Corta pra 3, corta pra 1, corta pra 2. Olha que maravilha. Tá? Então, o Atem já está instalado. Muito simples. Do jeito que você instalava o Atem Television, o Atem Mini, o Atem Constellation 8K, é a mesma forma. A Blackmagic, todos os switchers, funcionam da mesma forma, com o mesmo arquivo. Tudo simples. Se você aprender a instalar um, você instala o Constellation 8K. Tá? Desde o Atem Mini, até o Constellation 8K, é esse o procedimento. Tá bom? Manualmente, via software. Legal. Agora, vamos fazer, vamos mostrar as características que eu tenho. Uma geralzinha na interface aqui. Vamos pra cá. Olha. Eu tenho, exatamente, PGM, preview, Tenho 10 câmeras, tenho preview. aqui estão os Upstream Keys, Um, dois, três, quatro. Upstream Keys, os estilos de transição, tudo igual aos demais Atem. DSK, eu tenho apenas um, igual Atem Mini, tá? Então, vamos dar uma geral primeiro aqui, na transições. Olha, olha só, eu tenho as transições normais, Mix, que, que vem a ser, ah, o Fade, né? Eu tenho, além do corte seco, além do corte seco, eu tenho Mix, eu tenho Deep, que vai pra uma cor, né? Ele vai, o Deep vai pra uma, uma cor específica, pode ser aquele flash branco, mais rápido, menos rápido, a gente configura, ah, aqui, a duração dela, tá? Posso querer uma duração aqui de, seis frames, por exemplo, e fazer um Deep, mais rápido, assim, né? Wipe, são aquelas transições, tradicionais de mesa, tradicionais, né? Eu tenho, a novidade aqui, que é o Sting, o Stinger, né? São, um conjunto de frames, tá? Um conjuntinho de frames, você faz aí uma sequência de TGA, né? Numerado, uma sequência de TGA, numerado, e, manda o Sting, funcionar aqui, isso já vem com o software, ele já vem, já vem com ele, tá? Esse Sting, aqui, tá? Ok? E, as transições DVE, tradicionais, que vocês estão acostumados a ver aí, no Aten Mini, e nos demais, modelos, que tem, essas transições, tá? uma transição, entre aspas, aí, um 3D, vamos ver agora, a parte do GC, o Aten Television tinha dois, esse aqui tem um, porém, ele tem transições, clipes animados, vocês já viram, o clipe animado, um exemplo aqui, é o Stinger, né? o Sting, que faz, é, gerador de cores, aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, upstream keys, que podem ser, quatro, chroma keys, por exemplo, né? Aqui, vamos falar aqui de DSK, depois eu falo do upstream key, ó, DSK, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um DSK, que serve, justamente, para se fazer GC, então, eu tenho uma camada aqui, uma camada de GC, então, eu vou falar que a minha camada de DSK 1, é o meu Media Player 1, e eu já tenho algo, lá no Media Player 1, que é, isso aqui, ó, um sinalzinho de live, ali, já tem, aqui, um GC, e posso, obviamente, trocar, aqui, através do Media Player, eu posso trocar, posso operar por aqui, né? Posso colocar aqui, um outro GC no lugar, e assim, por diante, pode entrar em alto, que, qual é a grande novidade aqui, na mídia, eu tenho, dois, duas áreas para clipe, ó, uma, eu já usei no Stinger, o Media Player 2, eu tenho, uma sequência de TGA, até, 100 frames, tá? Também posso, no DSK, colocar um GC em movimento, tá? uma sequência de frames, uma sequência de frames numerados, ó, eu tenho aqui esse bug, ó, de 1, com 46 frames, que eu joguei aqui, ó, no Clip 1, e, mandei ele para o Media Player 1, tá? E aqui, o que que eu faço? Olha só, eu venho aqui, no meu Media Player 1, tá? Seleciono, quem é a mídia, ó, é o meu Clip Bug 1, deixo em Play, em Loop, e venho aqui, ó, então, falo para ele que o meu DSK, o meu DSK 1, é Media Player 1, ó, olha só, o meu DSK 1, é Media Player 1, e aí, ó, dou um preview, e mando para o ar, ó, tá ali, um GC em movimento, tá? Nós temos um GC parado, e a possibilidade de colocar um GC em movimento, você tem 4 Upstrings, que venha a ser, você pode ter, 4 Chroma Keys, se você quiser, Upstream Key 1, 2, 3, e 4, posso fazer um Luma, um Chroma, um Pattern, um DV, também pode, mas vamos falar em Chroma, vou colocar o fundo de Chroma, lá no meu Media Player 1, só porque eu, quero deixar aqui, ó, Media Player 1, eu quero que seja esse aqui, o fundo do Chroma, tá? E, eu vou fazer Chroma, exatamente da minha câmera 1, vou atualizar aqui o Chroma Sample, tá? dá uma olhadinha no Multiviewer, esse Multiviewer aqui, vai me mostrar ali, no preview, ele vai mostrar no preview, na janelinha aqui, olha eu na janela do preview, ele mostra o sample, a cor que eu clicar aqui, ó, a cor que eu clicar, e tá vendo, tem um quadradinho ali, no preview, que é o tamanho da amostra, a amostra tá aqui, ó, tá bem aqui, ó, tá bem aqui no meu, ó, tá? Vamos voltar para o meu PGM, tenho aqui, o fundo aqui, com o meu computador, e vou mandar para o ar, mandei para o ar, só fazer uns ajustezinhos, eu posso dar um, flying key, fica menorzinho, né, e mudar o fundo, ó, Media Player 1, olha que legalzinho, ó, tô aqui, ó, o fundo de chroma key, poderia ter mais três chroma keys interagindo, além de luma, chroma, pattern, e DVR, para fazer um picture in picture, olha que legalzinho, e o mais bacana, é que eu tenho, agora, a saída USB-C, para mandar para o meu computador, e fazer streaming, posso fazer direto para o YouTube, direto para o Facebook, direto para o Twitch, para o Venics, para o OBS, para onde eu quiser, vamos dar um exemplo aqui, no OBS, vou dar um mais, dispositivo de captura de vídeo, Black Magic Design, tô dentro do OBS, pegando aqui do meu, ó, tem Constellation, dentro do OBS, poderia ser V-Mix, poderia ser Teams, poderia ser qualquer aplicação, que entendesse uma webcam, em linhas gerais, é isso, que faz um, a tem, um ME, olha só, tudo isso, esse Sigma Experts, valeu por um treinamento, de A tem, um ME, então, se você curtiu o vídeo, lembra de dar um likezinho, para ajudar o nosso canal, e, te espero no próximo, Sigma Experts, com muito conteúdo, para você, best seller de vendas, eu acho que é um cacófago, então, nossos bastidores aqui, você pode pôr onde você quiser, esse vídeo, porque esse aqui, vai ser o melhor tutorial, de A tem, da internet, tá? É isso, vamos começar esse vídeo logo, ó Hora, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma